E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Alvin Monteiro e esse é o canal do Ossia Centro Musical. A gente vem com a nossa quarta edição do Plugin da Semana. Bom galera, o Plugin da Semana é um plugin fantástico da FabFilter chamado ProDS. Ele é um diesser muito bom, que tem muitas funções para além do diesser e muitas vezes as pessoas negligenciam o fato de um diesser não ser usado somente para tirar o S ou algumas sibilâncias das vozes. Eu vou mostrar uma função muito legal na masterização para vocês hoje e eu espero que vocês curtam. Bom galera, agora vamos dar uma olhada lá no nosso ProDS e vocês vão ver que ele tem muitas funcionalidades bem legais. Vamos começar aqui com o básico. O básico de um diesser é o Threshold, que é basicamente controle do ponto limítrofe. É o controle que indica a partir de que ponto ele deve de fato começar a atuar. E você também pode selecionar o Range de Frequências que você quer que ele atue, ou seja, que ele simplesmente atue quase como um compressor com um ataque e um release pré-definido. Para esse Range de Frequências, você pode colocar aqui embaixo. E também é muito bom porque não tem problema de crossover de frequência, ele é bem legal. E aqui a gente tem o Range, que basicamente é o quanto que ele vai causar de redução de ganho nessa faixa de frequência. Então, ele vai de fato comprimir essa faixa de frequência. Além dessas funcionalidades, eu posso também ouvir aqui qual parte específica que eu quero atuar. Então, eu posso ouvir a seleção do filtro que eu estou fazendo aqui embaixo. A seleção da faixa de frequência que eu tenho ali através desse Audition. E também eu posso ouvir o próprio material que está sendo removido, que está sendo reduzido, no caso ali, do material original. Através desse botãozinho aqui em cima, beleza? Além dessas funcionalidades, ele também tem uma variável de alguns algoritmos. Um algoritmo mais específico para um sinal mono específico, ou um sinal com vozes, com vocais individuais, no caso um vocal mono, né? Ou então, all around, que daí eu trabalho mais com materiais diversos, tá? Para eu poder usar como casos de masterização, que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tá? Além dessa funcionalidade, ele também tem aqui uma opção de trabalhar com mid ou side. Aí eu vou poder selecionar aqui se eu quero mid e side, ou se eu quero deixar os dois lados linkados, tá? Então, ele está 100% no estéreo, ou então 0%, ele não tem estéreo link, está completamente independente, cada lado atua de forma independente ao outro, tá? O que eu fiz aqui? Eu trabalhei ele com mid e ele está só no mid, tá? Então, ele está linkado e eu estou trabalhando, só estou atuando com o ds nas frequências centrais, tá? O material que eu tenho inicialmente nessa master, tá? Nessa música, para poder trabalhar, é um material de percussão que eu queria tirar um pouquinho dele do meio, da quantidade de sinal dele do meio da master e colocar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais mesmo para a esquerda, tá? Para evitar que ele chamasse muito a atenção ali no meio de um solo de sax. Aliás, o nome dessa música se chama Luna e ela foi produzida e composta pelo Gerardo, meu amigo mexicano que fez o Mix of the Masters comigo e que me passou essa música. Eu justamente tive um grande prazer de masterizar ela. É uma música com um arranjo muito bonito, um solo de saxofone bem bacana, que vocês já vão ouvir numa vibe meio Pink Floyd, assim, tá? Bom, além dessas opções, a gente tem também o Lookahead, que é justamente a capacidade que o plugin tem de antecipar o material que vai vir para poder calcular um pouco mais precisamente e atuar mais rápido, tá? Então, o Lookahead faz com que eu tenha o plugin atuando antecipadamente, ele atuando mais rápido para o material que vai vir. Então, ele já sabe mais ou menos qual característica do material e ele vai fazer isso, vai atuar especificamente aonde eu mandar, tá? Além disso, ele também tem a opção de Wideband, que significa uma faixa de frequências bem extensa, ou então que ele atue numa frequência bem splitada ali, bem pequenininha, tá? Então, ele não vai atuar numa faixa de frequência muito grande. Então, além de eu ter essa opção aqui, eu tenho a opção da própria redução, tá? Da onde ele vai atuar de fato, se vai ser um pouco em todo mundo, ou se vai ser só naquela faixinha que eu selecionei, que é o caso aqui. Eu queria tirar especificamente essa informação do meio da mix em excesso, né? Eu não queria remover ela, eu queria tirar ela nos níveis de pico para que ela não confundisse com o saxofone. Bom, eu vou tocar a música aqui e daí vocês mesmos vão poder julgar como é que está soando e vou também dar uma mexida nele aqui para vocês ouvirem como ele afeta o sinal. Vamos lá? E aí Amém. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido aí o que ele está afetando o sinal, né? Como que ele está afetando o sinal? Vamos dar uma vida especificamente na faixa de frequência do material que eu quis remover do centro da mix, já que eu utilizei essa funcionalidade aqui. Vamos dar uma vida no material da faixa de frequência. Agora vamos dar uma vida no material que está sendo removido, ou melhor, reduzido da própria master, né? Da própria mix, tá? Então, eu seleciono aqui e daí vocês vão ver qual o material que ele está removendo e quanto que ele está removendo, tá? Percebam que é só em nível de pico que ele remove, ele não afeta muito o sinal em nível RMS. Ele tira ali só alguns transientes, sim, justamente dessa faixa de frequência que eu pude selecionar através desse Audition aqui, tá? Então, é uma ferramenta muito precisa que faz com que você consiga ter vários recursos. Um dos outros recursos que ele tem também é de trabalhar com external sidechain, ou seja, fazer com que ele comprima aquela faixa de frequência que você selecionou, que ele aplica um DS nela, né? Através do sinal que está em um outro canal. Então, você manda o sinal de um outro canal para ele e ele segura essa faixa específica desse canal que você colocou. Então, se você tiver, por exemplo, um material que traz mais harshness e você não quer somar ao harshness do outro canal, uma coisa mais agressiva, assim, aí você pode simplesmente fazer com que ele segure um pouquinho essa informação do outro canal. Isso é bem legal e dá para ser utilizado extensivamente, assim, em alguns tipos de mixagem ou situações específicas de mixagem, né? Óbvio que se você trabalhar com uma redução de ganho muito abrupta, vai ficar bem audível, né? Se você trabalhar com uma redução de ganho bem sutil, suave, ó, chega aqui em 1.7, não foi muita coisa. Até porque a faixa de frequência que eu estou trabalhando é bem pequena. Então, eu realmente não estou causando uma super redução de ganho ali naquela faixa de frequência bem pequena. Isso não fica tão aparente. É simplesmente para não confundir com o sinal do sax. Estão vendo? Você pode utilizar a DSR na masterização também. É isso então, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram o vídeo, deem o seu like. Se vocês não curtiram, podem dar dislike, não tem problema. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.